Eu vou fazer o encontro Eu vou fazer o encontro Quando você estiver, eu vou fazer o encontro Foi grande ação Eita a mão Vamos lá Eu estou aqui o Felogracia e seja muito bem-vindos a mais um vídeo como vocês podem ver Hoje é mais um desafio Eu estou aqui como brada Vamos concentrar Eu me agradeço a fazer isso Boa, agradeço Eu estou aqui como brada Mauro Silva O canal dele vai estar aqui na descrição Siga o canal dele também Alguns já devem conhecer Casal maravilha Ele deve 2 gêmeas Portanto 2 gêmeas Ele deve 2 gêmeas É esse mambo É esse mambo Isso é normal Tipo 2 gêmeas Vai sentir mas também não vai sentir São duas Só para ele falar gêmeas fica 4 Portanto ele teve gêmeas Sigam lá se quiserem ver Ele ainda não revelou a cara Portanto aguardem ele vai revelar muito o Bretman Então O canal dele está a subir bem rápido E tem lá um apoio E digam lá nos comentários do último vídeo dele Hashtag vim pelo Graciano Epa Como vocês podem ver Hoje vai ser mais um desafio Vamos passar para a nossa intro Epa que vocês gostam tanto E Estamos aqui mais uma vez pessoal E vamos começar com um desafio O desafio consiste em Temos aqui os meus fones E o meu computador está aqui embaixo Para quem não está a ver Quem não está ninguém está a ver E o meu computador está aqui Estão aqui os fones E o que vai ser? Eu vou meter os fones nos ouvidos dele E eu vou começar a dizer palavras E a palavra vai estar aqui a passar no ecrã Quando eu disser a palavra E depois ele vai ter que dizer O que eu disse Não, palavra não Mas é uma frase Uma frase Uma frase Uma música alta A alta A música vai estar alta Ele vai ter que fazer uma leitura labial É isso Como ele é meu Concorrendo Convidado Convidado Ele vai me dar o primeiro fones E eu vou me dar uma música E a primeira música que não vem assim a cabeça Para ele dar Para matar logo É Gucci Game Uma música que tem coisa de barulho Estou ouvindo Nada Nada Põe bem Nada 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 Fala aí Fala aí Fala aí Fala aí Eu ontem Pessoal, são três tentativas E vamos ver quem vai conseguir acertar A frase vai ser Se eu sou, tu também és Se eu sou, tu também és Deu-se o dólar Deu-se o dólar What the heck Já foi uma Conta com uma Agora Eu sou, sou também anjo Eu sou, tu também anjo Eu sou, tu também anjo É Na terceira tentativa Vê lá É Pronto Já foi uma terceira aí Assim é Não, não, mas foi a terceira tentativa que eu acertei Então Uma terceira aí Vamos junto Vamos Está um zero não pessoal Um zero Um zero Um zero Um zero Deixe-me que puda Bratis O que dizer É pessoal Vamos dar para uma frase mais difícil Que é Eu sou Graciano Leriva Vamos lá Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Graciano Leriva Eu sou Graciano Leriva Eu sou Graciano Leriva Vê lá Vê lá Até o próprio nome Suave Oh Um zero Vamos lá Segunda É a segunda Ou é a terceira Não Segunda É a segunda raiva Agora mesmo Vamos lá Lága isso Ei Grande ação Tenho soja Mas a praia do medo Moa Então Só para ver se ficar atento A frase vai ser Tantos 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 Atras do longo A frase vai ser Tantos Tantos Atrás do longo osso. Tantos cães atrás do mesmo osso. Capitão? Tantos cães atrás do mesmo osso. Tais do cabo? Já foram duas. Tantos cães atrás do mesmo osso. No meu bolso? Não. Tantos cães atrás do mesmo osso. Tantos cães atrás do mesmo Não, não. Não, não. Não. Não, não. É como você entrou. No, não. Vamos lá. Vamos lá. Porra. Ai carasca. Vem cá boa juva. Vem cá boa juva. Pessoal, vamos lá. Agora vamos para uma frase mais difícil. Não, difícil não. Eu amo a minha namorada. Vamos a isso. Isso aqui é uma ajuda para fortalecer o namoro dele. Então é mais uma ajuda por isso. Muito like. Eu amo a minha namorada. Eu amo a minha namorada. Juro por tudo. Juro por tudo. Juro por tudo. Juro. Não sei. Juro mesmo. Não ouvi. Esse não está bem alto. Não. Está bem alto. Um a um. Vamos lá. Agora. A frase vai ser. Eu odeio o Graciano. Vamos já sugar de uma ideia. Está bem? Vai. Eu odeio o Graciano. Eu... Uma. Já foi uma. Já foi uma. Já foi uma. Eu odeio o Graciano. Eu... Onde? É. 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 Eu odeio o Graciano. Eu estava com o Graciano? É. É. Eu odeio o Graciano. É. Só para estar rodeado. Agora. Agora eu vou desempatar esses mambo. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Essa é a última ronda. Então quem acertar, mambo, ganhou. Eu vou desempatar. Vou ganhar. Vou levar o prêmio. Vou levar o prêmio agora. Fala o prêmio. Sim. Não é bem uma frase. Mas é tipo uma cena. Não é bem uma frase. Não é bem uma frase. Tipo. Não. Isso também é bom e fácil. Espera aí. O tempo disse ao tempo que não tinha tempo. O tempo disse ao tempo que não tinha tempo. O tempo disse ao tempo que não tinha tempo. O tempo e o tempo. Tirar o Graciano! O tempo disse ao tempo que não tinha tempo. O tempo tem o tempo que não tinha tempo. O tempo tem o tempo e não tem tempo. What the heck? O tempo disse ao tempo que não tinha tempo. Assim é um impacto no amor. Então. Ele não ficou assim, pessoal. Ou quando. Ei. Quando o namorado estiver aqui vai ser fixo. Vai ser fixo. Quando ele vem de casa, o cara vai bater. Vai sair bem. Vai sair bem. Sai bem. Quando ela estiver aqui. Vamos combinar. Vamos fazer um chat. Ei. Acho que o time Graciano ganha. Acho que o time. Está fora com um casal maravilha. Leima. Casal maravilha. Já estava dizendo no último vídeo. Para quem não sabe o último vídeo. Foi. Esse vídeo que está aqui na descrição. Passem por lá. Depois do link do canal dele. E a boa gente a comentar. Não. Casal Leima. Casal Leima. É para. Continuem. 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 A tentar. Tipo. Nomes. Eu depois nos comentários vou escolher o nome mais original. Para o meu casal. O nosso casal. Pronto. E. Acho que é um casal. Mas quais são os planos? Tipo. O do casal. Tipo. Vamos colocar o nome? Não. O nome mesmo do casal. Característico. Sim. Não vamos mudar o nome. Sim. 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 Não. Sim. 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 Não me curte muito. Não achei muito original. Continuem. A tentar nomes. E eu depois vou ver. Qual é o melhor. Epa. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Queria agradecer também ao meu bro. Mauro. Pela participação. Como é que é. Vai ter eles fora. Pessoal. Pera aí. Nem vou falar nada. Portanto. Vamos ver. Quem vai ganhar. É o. É na casa dele. Na minha casa só empate. Eu vi para casa dele. Empatei. Então. Estou com uma pontuação fixa até. 1 a 1. Estou fixa. Estou fixa. Vai ser tipo. Liga de campeões. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito like. Deixem o seu like. Não esqueçam de passar aqui no canal dele. Está aqui na descrição. Primeiro link. Os meus também. Vão passar por aqui no canal do Graças. Então. Vamos juntos pessoal. E foi. Foi mais um vídeo.